Gente, ó, já tá tudo organizado das coisas que eu fiz, eu já fui, né, fazendo e organizando. Vou mostrar a geladeira pra vocês, tá? E o armário provavelmente vou deixar pra amanhã, porque já tá assim escuro. Fica difícil mostrar lá dentro, né, do armário. Então, ó, vou mostrar como ficou aqui, porque aqui eu acredito que fique mais claro, né, dentro da geladeira. Ali vai ficar ruim, mas aí vocês vão ver aí num vídeo só, mas já vai ser o dia seguinte, né? Então deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui dentro da geladeira. Vamos pra parte de cima, gente, ó. Já tá tudo organizadinho, gente. Como sempre, esse organizador fica um leite, danone, né, iogurte, né, basicamente, né, suco, o que tiver aberto ali, assim, garrafa de suco. Lá atrás tem um vidro com tapioca, eu deixei ali. Aqui, alface, que eu acabei de lavar, de picar também. Tem ovos, né, nessa primeira prateleira. Aqui na de baixo, a gente tem dois organizadores. Lá atrás é o que tá fechado, tem uma manteiga fechada, tem uma margarina fechada, outro requeijão, né, tá tudo fechado. E aqui, geralmente, é o que tá em uso. Passei aqui, né, botei assim, dessa forma, aqui na frente. Aí, aqui são os frios, né. Ali é um arrozinho, ó, que sobrou, botei numa vasilhinha. Aí, aqui, ó, tá a mortadela. Nessa ficou o queijo. Nessa aqui tá o presunto. Eu comprei, gente, essas vasilhas. É um conjunto, ó, de potes, são da Eletrolux, né. Põe lá no Mercado Livre. E aí, gostei bastante, assim, gente. Vem, acho que, dez potes, se eu não me engano, de vários formatos, vários tamanhos, né. E veda bastante. Vocês são meio herméticos? Acho que é assim que fala, veda bem. São de plástico, tá? Mas eu achei que veda muito, assim. Gostei bastante. E aí, gente, então aqui fica assim. Aqui embaixo tem dois potes, ó, de gelatina. Tem esse aqui que já tá, ó, nesse. Tá vendo? Aqui eu faço dois. Então, eu faço nesse maior aqui, é de um só. Então, aqui tem já uma sobremesazinha, que é a gelatina feita. Aqui, gente, tem banha. Aqui é ovos em codorna. Coloquei nesse organizador aqui embaixo. Aqui, ó, é o molhinho que sobrou. Passei pra essa vasilha de vidro. Aqui tem milha e ervilha também que sobrou. Tá nessa vasilha. Então, tá nesse organizador ali. Né? Aqui, gente, esse alho não é aqui. Eu não fiz ainda, né? Comprei lá no mercado esse aqui. Que eu vou fazer aquele meu temperinho caseiro, né? Que vocês sabem que eu já faço. Então, já deixei aqui. Só que hoje eu não vou fazer não, gente. Vou fazer só amanhã. Ali ainda tem algumas laranjas. Aqui, batata. Cebola, descasquei, ó. Lavei, descasquei elas todinhas. Já deixei aqui assim. Que aí facilita desse jeito, né? Manga, banana. Já toda separadinha também. Aqui tem cebola cortada. Tem algum limão. Tem que comprar limão. Eu até esqueci. Aqui as frutas, gente. Eu nem coloquei em saquinho. Porque sai também tão rápido. Que eu não tô nem colocando mais assim em saquinho separado. Aí, tempera. Eu coloco o tomate aqui também. Aqui, geralmente, é o que a gente usa, né? Com casca. Ó, a maçã, né? Vermelha, maçã verde. Aí, coloquei o morango dentro desse, né? Coloquei nessa vasilhinha que também tava limpinha, claro, né? Aí, deixei aqui. Porque aí, eu lembro assim, né? Vai vendo. E morango sai rápido. Senão, também estraga, né? Muito rápido. Aqui, nada de demais. Sempre só tem manteiga de cacau. Enfim, não fica nada ali. Aí, aqui tem ketchup, né? Ó, ketchup, mostarda e maionese. Nesses vidrinhos, vocês sabem que eu gosto. Aqui, os que tão abertos, né? Ó, a maionese, o ketchup. No caso, a mostarda já foi de uma vez. E a pimenta aberta. Aqui, também, os vinagres, ó. Limão, tinta, tudo de sempre, gente. Soro. Sempre ficam, né? Desse jeitinho. Desse lado aqui, eu coloquei, ó. O chocolate. Aqui tá o... Esse chamito, o danone. E aqui sempre fica, né, gente? Garrafa, ó, de água. E, no caso aqui, eu coloquei a garrafa de suco, né? De uva. Esse da horária, eu coloco aqui, tá? Então, gente, praticamente a parte de cima tá organizada assim. Aqui embaixo, gente, eu não sei como tá. Vou ver. Praticamente foi meu esposo que organizou, tá? Então, aqui, o de sempre, gente, ó. As folhinhas de louro, eu coloco todas soltinhas, tá? Agenizo seco e deixo elas soltinhas, ó. Aqui, congeladinha, porque aí você não perde. Aqui nessa gaveta tem... Ainda já tinha frango. Aqui eu separei, ó. As almôndegas, tá vendo? Tudo separadinho. Estão aqui. Tem um espaço ainda, porque, como eu falei, tem uma ali de bife, mas ainda tem que comprar carne. Porque aí vai ser só quinta-feira. Aqui ficou os temperinhos verdes que eu piquei e botei tudo junto, gente. Porque era cebolinha, salsa e coentro. Então, eu uso tudo mesmo. Deixei aqui já nessa vasilhinha separadinha. Aqui ficaram as linguiças, ó. Separadas em porções. Aqui já tinha uma batata, gente. Já que tava aberta, então acabou ficando. Aí aqui embaixo ficaram, ó. As batatinhas separadas em porções, que eu também separei. Aqui é um restinho de tempero. Vou terminar de usar esse. Aqui alguma linguiçinha ainda, ó. Que meu esposo acabou, que acho que deixou aqui. Porque aqui em cima a gente tá deixando espaço pra carne, né? Aqui, deixa eu ver. Aqui é alho poró. Não, gente, peraí. É, isso mesmo. Eu acho que nesse aqui é alho poró, gente. Ou é nesse aqui. Enfim, é um desses dois. Aqui, ó. Só tenho esse aqui de temperinho caseiro. Então, já tem que tá fazendo. E como eu falei com vocês, os hambúrgueres, gente, eles são desse tamaninho. Então, eles não vêm separados individualmente, sabe? Que nem os outros. Aí, eu geralmente tiro da caixa. Esse não é. Aí, eu limpei, tá, gente? Passei um paninho aí na caixa e deixei aí na porta mesmo. Porque eles vêm só no papelzinho, gente. Então, tinham 60, até 60 unidades. Não ia ter como, né? Eu tirar, sabe? Porque geralmente aqueles maiores, eles vêm num saquinho, né? Mete separado de unidades. Esse não. Ele veio tudo assim no papelzinho. Então, não tem como, gente. É tirar da caixa, né? Vou ter que deixar. Então, eu coloquei ali. Dei uma higienizada. Aí, coloquei ali. Nessa gaveta, gente, aqui, ó. Eu coloquei meu porta-pão aqui. Praticamente, agora fica vazio. Fica mais organizado, né? Aí, tem até o pãozinho ali, ó. Né? De cedo. Aqui, tem um pote com bala que eu comprei. Açúcar, farofa. Aí, tem aqui um quick. E aqui, gente, a lata que veio, ó. Que eu mostrei aí no vídeo de compras, né? Pra vocês, ó. Aí, deixei o Nescau nessa lata. Bonita, né? Então, agora eu vou deixar o Nescau nessa. E o pote de vidro, ó. Lavei. Que eu acho que eu vou trocar com o de açúcar. Porque o meu de açúcar já tá meio rachado, né? Então, eu vou trocar com ele. Porque é melhor, né? Aí, aqui, gente, ficou a gaveta desse jeito. Tá vendo? Bem mais organizada, assim, desafogada. Porque agora tá tudo praticamente lá, né? Então, aqui, ó. Tem gelatina, suco em pó. Aqui, aqueles pra fazer fermento, né? Pão. Enfim, tem doces. No caso, biscoito doce. Amendoína, biscoito salgadinho. Que é torradinha. Água e sal. Algum creme de leite. Clube social. Pipoca. Então, né? Ficou bem organizadinho, ó. Dessa vez, assim. Aí, eu aproveitando, gente. Eu organizei aqui, ó. Coloquei os descartáveis. Tá vendo? Nessa gaveta. Que é copo descartável, como eu achei pra vocês, né? Foi praticamente o que eu tinha comprado. Coloquei nesse aqui. Aí, aqui, eu acho que tava ali. Coloquei pra cá, gente, ó. Deixei tudo organizadinho aqui. Nessa, gente. Como eu falei, esse armário aqui ajudou muito. Porque ali ele vem, gente. Pra você colocar assim, ó. Um garrafão. Tá vendo? É pra deixar um aqui e o outro ali. Mas eu falei, gente. Eu não vou usar aquele espaço ali com um garrafão, gente. Eu vou usar pra outras coisas, né? Então, consegui organizar ali, né? Aqui também, gente. Eu dei uma organizada, ó. Vendo? Aqui sempre fica assim mesmo, que é óleo. Mas tá vendo? Já tá escuro, né? Pra vocês verem bem. Aqui, eu dei uma limpadinha. Aí, coloquei, ó. Os vinagres. Papel toalha. Aqui é o que tá no uso, né? Aqui também. Aqui fica o meu sabão da lava-louça. Enfim, gente. Então, tá tudo organizadinho aí. E aí, o que que eu vou fazer, gente? Amanhã, eu volto com vocês. Vai tá aqui. E vai ser uma continuação pra poder mostrar, gente. Vocês podem ver, ó. A mesa já tá toda organizadinha. Eu já guardei tudo. Porque aí, eu mostro também o armário ali aéreo. Eu só coloquei, gente. E o armário ali de baixo. E onde ficaram os produtos de limpeza. Porque, gente, mesmo com essa luz... Se bem que a luz aqui fica bem clara, ó. Mas mesmo assim, gente. A imagem não vai ficar bom. E como eu tô gravando a primeira vez, assim, pra mostrar o armário. Vocês me pediram muito pra mostrar esse armário. Então, como eu vou detalhar ele melhor. Mostrar um pouco melhor. Eu quero que esteja caro. Que esteja de dia pra mostrar pra vocês. Porque, como eu falei, eu queria mostrar eles com a compras, né? Pra vocês verem como organizou. E ficou, gente, muito bom. Nossa, realmente tá o espaço, assim, perfeito. Ainda tem espaço ainda. Então, maravilhoso. Então, gente, vocês vão piscar aí. Vocês vão piscar pra mim. Ainda vai demorar um pouquinho, né? Mas vocês assistindo aí o vídeo. Vocês vão piscar. E eu já vou estar aqui no dia seguinte. Vou mostrar o armário pra vocês. Viu, gente? Vocês piscaram. Tô aqui no dia seguinte. Vou mostrar ali, gente, o armário pra vocês. Tô aqui em correria de almoço. Mas vou mostrar. Vou até acender aqui. Porque, como eu falei, né? Fica melhor mostrar bem claro, né? Que aí vocês conseguem. Por quê? Eu acho que eu vou começar outro vlog, gente. Porque meu esposo vai tirar essa cortina. E a gente vai limpar esse vidro. Porque eu acho que amanhã vai ser colocado um insufilme. Eu tinha comentado até aqui com vocês. Porque, né? Cortina não dá muito certo aqui atrás, gente. Por conta de poeira. Enfim. E a gente vai fazer um rebaixamento aqui em PVC. Então, acho que vai ficar melhor fazendo assim. Mas aí vai ser o próximo vídeo. Provavelmente eu vou começar. Se eu for limpar hoje, pegar aqui hoje mesmo. Eu vou começar o outro vídeo. Aí, provavelmente, vocês vão me ver com a mesma roupa. Por isso, né? Então, deixa eu mostrar aqui como ficou o armário. Porque eu vou finalizar. Porque isso aqui vai ficar só mesmo de organização aí das compras, né? E aí, depois eu começo o outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como ficou o armário. Então, vamos lá, gente. Ó. Ele é de quatro portas. Como, né? Quem tá acompanhando o canal aí viu. Aí, eu organizei desse jeitinho, gente. Como eu falei. Pode ser que algumas coisas eu vá mudando. Enfim, mas eu acho que tá perfeito do jeito que ficou, né? Aqui, ó. Tem umas partes, assim, de itens de doce. Vamos dizer assim. Partes doce, né? Então, biscoitos, mistura de bolo, pipoca, bolinho. Tá vendo? Aí, tem desse aqui, assim. Leite condensado. Leite de coco. Ficou nessa primeira prateleira. Aqui ficou... Massa, na verdade. Tipo assim, de miojo, né? Que é itens que a gente usa meio mais demorado pra usar. Vamos dizer assim. Então, eu coloquei meio por aqui. Mas aí, aqui tem pãozinho também, ó. Musilom. Café. Aqui é pra fazer ervilha. Sal. Né? Sal branco. Ficou aqui. Tem umas latas, ó. De coca zero. Aqui ficaram os biscoitos. Tudo que é de sal, né? Tem os cheetos, ruffles, né? A batatinha, fandangos, aquele de cebola. Então, aqui ficaram meio que essas guloseimas, digamos assim, de biscoito, né? Aí, aqui embaixo, gente, tá vendo? Ainda tenho ali, ó. Três, quatro, cinco. Que a gente colocou mais leite na geladeira. Acho que tá dando pra vocês verem, né? Tá vendo, ó? Então, é provável que depois tenha que comprar mais leite. Então, já tem espaço aí pra colocar mais leite, né? Aí, coloquei uma garrafa do suco de uva, os vinagres, ó. Óleo. Gente, então, ó. Como vocês viram, gente, é muito, muito espaçoso. Esse barulho, vocês tão vendo, gente, é meio chaleira. Tá esquentando ali pra fazer arroz. Então, como vocês viram, gente, né? Não tem, assim, necessidade, gente. Eu tinha vontade de fazer isso tudo e, realmente, a não ser assim, eu tinha vontade, mas também pra colocar outras coisas. Porque, realmente, só pra alimentação, pros alimentos, já ficou, gente, assim, o espaço perfeito, sabe? Ficou perfeito. Então, aqui em cima, bem aleatórios também, assim que eu falo, ó. De molho, tá vendo? Molhos. Creme de leite. Latas, ó. De salsicha, de milho, de ervilha. Aqui tem queijo ralado. Molho branco ali, ó. Um extrato de tomate. Enfim. Nessa primeira, deixei assim. Aqui, praticamente, batata palha. Já perceberam quanto o meu esposo gosta de batata palha, né? Porque é pra não faltar. Então, aqui tudo, ó. Praticamente, batata palha. Aí, o que que eu fiz, gente? Peguei isso aqui que ficava lá naquele outro móvel que eu mostrei pra vocês ontem, que ficou bem mais espaçoso, né? Ficou bem melhor do jeitinho que eu coloquei lá. E trouxe isso aqui que fica itens abertos, né? Então, eu preferi colocar aqui. Os que estão abertos. Tem nescau, alguma... Ainda tem uma batata, um macarrão aberto. Deixei aqui. Achei que ficou bom. Aí, nessa prateleira aqui, estão as massas, ó. Que são os macarrão. Macarrão normal, o de zero, né? O espaguete. Aqui, farinha de trigo. Tá vendo? Ficou aqui. E ali embaixo, os mais pesados, ó. Que são os mais grossos que eu falo. Que é o arroz, feijão, açúcar. Tá vendo? Então, olha como tem ainda, gente, de espaço, ó. Porque é bem alto essas partes, né? Todas elas, se vocês forem ver, gente, é bem alto, ó. Sendo a parte de baixo, então, mais alto ainda, ó. Então, ficou muito bom, gente. O que que vocês acharam? Comente aí. Queria mostrar, sim, pra vocês, né? Com a organização já das compras, ó. Deixa eu mostrar um pouquinho. Deixa eu abrir aqui as duas, né? Pra vocês verem. Mas eu gostei bastante, como vocês viram, deu, ó. Dá pra abrir tudo assim, ó. Tá vendo? Ficou, ó. Perfeito, gente, ó. Como vocês veem, tem espaço ainda, né? Ainda tem. Principalmente aquelas ali de baixo. Como falei com vocês, essa ali, ó. É bem alta, né? Então, se quiser colocar mais pacote de arroz, enfim. Né? Ó. Ficou perfeita, gente. Gostei muito desse armário, assim. Pra organizar, né? As compras. Aí, aqui, gente, é o de sempre. Eu só acrescento, né? Aqui, acho que eu coloquei só o álcool. Que eu mostrei pra vocês. Coloquei ali atrás. Mas não precisei comprar, tá vendo o Vanish, ó. Que eu ainda tenho, fechado. Por isso, gente. Tem coisas que eu não precisei, né? Ai, aqui, minha esposa botou um rejunte, gente. Não é aqui, não. Mas, enfim. Saco, ó. Coloquei ali, né? Coloco sempre nesse. E só acrescentei aqui, ó. Meu esposo comprou, gente. Que eu não tinha comprado. Ele trouxe, ó. Ontem, quando ele chegou do trabalho, esse cloro gel aqui. Cloro vinho, né? Então, que eu só tinha comprado o pato. Mas acaba muito rápido. Porque eu gosto de fazer aquela limpeza diária, né? Então, eu gosto de ter sempre. Então, ele trouxe dois vinhos. Então, agora, né? Pra acrescentar. Mas aí, eu só coloquei, gente. Tá vendo? Aí, eu só acrescento, ó. Os veja que eu comprei, né? Então, praticamente, só acrescento aí, assim, no armário. E os pesados, geralmente, ficam aqui, gente. Ó. Tá? Os pesados, ó. Ficam ali. Aí, tem coisas aqui do meu esposo, gente. Né? Na verdade, isso aqui, acho que não era... Ó. Já tombou aqui. Na verdade, isso aqui é em pé. Esse aqui tá acabando, gente. Ó. Sabão. Então, tem umas coisinhas aqui que a gente não conseguiu. Não consegue organizar muito, não. Isso aqui já tá acabando já. Por isso que eu vou deixar aqui assim. Mas, é assim. Tem coisa do meu esposo. Tem coisa aqui que ele que precisa organizar. Né? Porque tem itens que é dele. Então, sabe? Quando é itens... É ele que vai saber mexer. Então, eu nem mexo ali. Mas, praticamente, o grosso foi ali. E eu vou mostrar aqui no banheiro. O que que eu fiz? Eu já tirei as pastas de dente. Das caixas. Porque, né? Ocupa muito espaço. Que eu acabo deixando ali. Vocês viram que da outra vez eu deixei lá no alto, né? A coisa de pasta de dente. Coloquei lá em cima. Tem até rola de papel ali que sobrou dois. Que quando abrir espaço aqui eu coloco. Então, tá vendo? Eu deixei ali. Mas, o que que eu fiz dessa vez? Ó. Aqui, acho que eu mostrei pra vocês esse joguinho, né? Acho que foi num outro vídeo aí, se eu não me engano. Foi um dos vlogs. Papel higiênico, tá vendo? Isso aqui, gente, ó. É mancha. Né? Aqui ficam itens a mais, ó. Sabonete, né? Álcool em gel. Aí, aqui na gaveta, gente. Aqui não entrou nada. Aqui é só coisa de cabelo mesmo. Aí, as pastas eu fiz isso, ó. Tá vendo? Coloquei os sabonetes aqui nesses potinhos que é de sorvete. As pastas, ó. Soltei e fiz a mesma coisa lá na minha gaveta, gente. Tá vendo? As pastas eu tirei da caixa e coloquei aqui também. Fica bem melhor, né? Coloquei com menos espaço. Entendeu? Porque ficar ali em cima. Às vezes o Breno achava que não tinha pasta. Porque ele não olhava ali. Não sabia que tinha. Enfim, gente. Então, praticamente. Mesma coisa. Eu coloquei alguns lá. Porque eu coloco, gente, praticamente tudo já no banheiro deles. Porque o deles é menos... Vai menos itens, né? Então, eu coloco mais no deles. E a gente usa mais, né, gente? O banheiro aqui deles. São os três usando. Às vezes a gente... Até eu e minha esposa acabam usando. Então, eu deixo todos os itens praticamente mais aqui no banheiro deles, né? E é isso, gente. Então, agora eu vou... A cama ainda tá meio bagunçadinha, ó. Mas é que eu te falo. A Janinha ajeita do jeitinho dela. Já ajeitou, né? Ela geralmente até organiza um pouco melhor. Mas ela tá com dor de ouvido, gente. Tá bem assim hoje, sabe? Quietinha. Muito na dela. Ela dormindo. Já dei um remedinho pra ela. Mas se Deus quiser, já melhora, né? Então, por isso, gente. Aí agora eu vou ali fazer um arroz. Vou fazer uma almôndega no forno. Não vou nem mostrar o almoço. Porque esse vídeo é mais, né, de... Vai ficar mesmo só da organização aí. De compras. Vou começar... Mas só quando eu for começar a limpar lá atrás, gente. Ó. A chaleira já até desligou. Só quando eu for começar a limpeza. Se o meu esposo for tirar a cortina, eu for começar a limpeza. Porque agora eu tô nessa correria aqui, né? De fazer almoço e tal. Aí daqui a pouco qualquer coisa... É bem provável, gente. Porque eu acho que o rapaz já vim fazer amanhã assim. Eu tenho que confirmar com o meu esposo. E ele tá em casa hoje. Porque ele deu uma saída agora. Então, provavelmente, a gente vai limpar sim. Pedir a ajuda dele pra tirar a cortina, né? E aí é isso, gente. Então, a gente... Né? Provavelmente daqui a pouco eu tô iniciando outro vlog. Então, eu vou finalizar esse aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu amei, gente. A organização dos armários. Deixa aí nos comentários que eu quero. Eu gosto também, né? Quero saber também o que vocês acharam. Eu gostei muito, gente. Da organização assim. Gente, ficou perfeito. Como vocês viram aqui, ficou mais aliviado o armário de carne. Não precisou ficar tão cheio. Então, organizei praticamente tudo lá naquele. Então, eu gostei muito. Mas comentem que eu quero saber. Eu gosto de saber a opinião de vocês aí também. Né? Então, é isso, gente. Super beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.